Olá, leitores! Bem-vindos ao sétimo episódio do RocoCast, o podcast da Editora Roco. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que são as nossas séries favoritas, e séries que marcaram a gente de alguma forma, e os livros que se correlacionam a elas. E para isso, eu estou recebendo hoje o André Neves, do Marketing, dá oi para a galera. Oi, pessoal! E a Gil Alonso, coordenadora do Editorial, que está aqui com a gente. Oi, pessoal! Gente, então, para começar, cada um de nós separou, não são necessariamente nossas séries favoritas, mas são séries que nos marcaram de alguma forma, e alguns livros da Roco que a gente acha que tem a ver com elas. Então, eu acho que o André vai começar falando sobre... Com todo o meu rancor, da Bruna Maia, e da série Field, mais especificamente da segunda temporada, que é sobre o autor, o escritor americano, Truman Capote. A segunda temporada chama Capote vs. The Swans, que seria Capote contra os Cisnes. E a série Field, ela fala sobre as grandes rivalidades que aconteceram na cultura americana. Então, a primeira temporada, ela é sobre a rivalidade da atriz Joan Crawford com a Betty Davis, na gravação do filme O Que Aconteceu Com Baby Jane. Assim, né, elas tretavam muito entre si e tal, e deu um caldo para a primeira temporada de Field. A segunda temporada vai falar da época que o Capote estava escrevendo o seu último livro antes de morrer, que chama Answered Prayers, que seria algo como súplicas atendidas. E ele causou muito na época, porque o Capote, ele era amigo da Socialite de Nova York, ali na década de 60, 70. E ele colocou muito, ele sabia muito, ele transitava ali, então ele sabia muito das fofocas e da vida daquelas mulheres, das amigas dele, Socialite. Amigas. Amigas, que eram chamadas de, que eles se apelidaram ali, aquele grupo de The Swans, né, ele apelidou elas de The Swans, que seriam os cisnes, né. Então, ele sabia das fofocas, das traições, das esposas que eram traídas, quem não gostava de, quem gostava de quem, quem não gostava de quem. É a vida ali da Socialite. Quem pensa que eu vou falar de Gossip Girl? Não, tem uma relação com Gossip Girl, mas tem ali na década de 60, 70. A série é dirigida pelo Gus Van Sant, que é um grande cineasta, né, diretor de gênero indomável, Milk, a voz da igualdade, Elefante. E qual que é a ligação de Capote vs The Swans com Todo Meu Rancor, né. As duas histórias são muito embebidas em rancor e vingança. Então, a série começa com, ele lançando esses textos, ele escrevia pra revista, né, pra The New Yorker, e ele lança nesses textos, já algumas fofocas ali, ele faz um exposé ali do pessoal, entendeu. Então, isso causa um grande furor ali na alta sociedade e as amigas sabem que aqueles pudros que estão sendo contados são delas, da família delas e dos maridos delas, dos casamentos delas. Então, no primeiro episódio, você tem essa grande explosão, dessa fofoca barra artigo, e elas juram uma vingança contra ele. Então, é uma grande, é uma grande história de rancor, de amizade destruída, tem um quê de melancolia ali também, né. No Conto do Meu Rancor, né, você tem a história da Ana, que tá terminando esse relacionamento com um cara super tóxico, né, e ela pretende se vingar dele, né, assim, de formas que vão chegar a extremos muito perversos, muito venenosos e muito agressivos, por assim dizer, né. Isso se reflete na série também, você acha que elas... É, eu acho que, assim, a essência das duas histórias é a mesma, que é a questão da vingança e do rancor, de você ficar remoendo aquilo que aconteceu, e principalmente com a pessoa que você já gostou, né. Então, as amigas do Capote se sentem muito traídas, ao mesmo tempo que elas também sentem... Elas eram amigas dele, né, então elas se sentem traídas, mas ao mesmo tempo elas querem vingança, mas também elas sentem falta da amizade dele, então tudo isso se mistura num grande caldeirão de rancor e vingança, assim como na história da Ana, né. É porque as pessoas, quando pensam em relacionamento tóxico, elas vão logo pro relacionamento amoroso, né, mas tem muita amizade que é, né, que é recheada dessa... desses... Em inglês a gente tem o termo frenemy que tá aí, né, gente, que não nos deixa mentir. O friend com enemy que é um clássico. E acho que todo mundo teve aquele amigo, né, que é um amigo, mas aí, né, faz alguma coisa, que a gente fica ali com orelhinho, é uma alfinetadinha, uma... enfim. Quem nunca, né, gente? Quem nunca. Então, acho que as duas histórias, assim, se complementam, basta a gente faz uma dobradinha bacana, assim, de pegar uma história que é sobre um dos grandes autores, né, da literatura, e da literatura norte-americana, não só da norte-americana, mas da literatura, e ver ali que ele também tinha o seu lado venenoso e interesseiro, por assim dizer, assim como a relação da Ana com o ex dela. E acho que cabe a nós ler e fazer os seus próprios julgamentos de quem tá certo e quem tá errado nessas duas histórias. Gil, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua série, que eu sei que é a sua série favorita da vida, né, então você pegou aí uma série que é muito importante. Você assistiu ela que você tinha mais ou menos quantos anos? Olha, eu, na verdade, eu não assisti ela quando eu era adolescente. Eu assisti ela depois, embora ela seja uma série de adolescente. Mas uma das coisas que eu acho que, tanto o livro que eu vou falar, quanto a série, fazem que eu acho que tornam essas duas obras muito boas, é que elas levam a adolescência a sério. Eu achava que você tinha visto elas adolescentes. Não, não, foi depois. Não, foi adulta. Foi adulta. São duas obras que eu tive contato já adulta, e que não tratam adolescente que nem idiota. E que são, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante. Isso é super difícil, né, não tratarem adolescente como idiota. Muito difícil. É, a minha série favorita, que é a série que eu vou falar, que é o Freaks and Geeks, que é uma série dos anos 2000, na verdade, ela saiu em 1999. Ela só teve uma temporada, foi uma série que não foi, na verdade, ela saiu, no auge do Dawson's Creek, naquela época de série bem choraminguenta, aquele dramalhão e não sei o quê. E essa série é totalmente o oposto. Ela é uma série de comédia, uma série mais irônica, com um humor um pouco mais afiado. E ela se passa, na verdade, ela saiu nos anos 2000, né, em 1999, 2000, mas ela se passa nos anos 80, ela se passa ali em 80, 81. E ela conta a história desses dois grupos de adolescentes, dos Freaks e dos Geeks, a partir do ponto de vista de dois irmãos, da Lindsay, que é uma Freak, e do Sam, que é um Geek, que é nada mais é o Freak, são, tipo, os caras, os drogadões, os que não querem nada com a escola, que chutam balde, roqueiros, que só querem matar a aula, não querem nada com a escola e tal. E os Geeks, que são os nerdzinhos, que gostam de jogar Dungeons & Dragons, que gostam de estudar, que não curtem ir para a festa, que nunca beberam, que, sabe, não têm essa vivência e tal. E a série começa, na verdade, com a Lindsay começando a experimentar essa vida dos Freaks. Como é que ela começou, como é que ela está querendo entrar nesse grupo um pouco mais rebelde. Ela é, na verdade, ela era até pouco tempo antes uma menina super certinha, super que segue as regras, que, bem estudiosa, que participava da Olimpíada de Matemática e tal. E, recentemente, ela passou por uma coisa super traumática. A avó dela falece. E ela é a única pessoa no quarto com a avó, quando a avó morre. E ela vê a avó morrer e ela fica muito traumatizada, tipo, fica muito impactada com aquela cena. E meio que pensa do tipo, cara, o que é que isso significa, assim, né? Tipo, o que é que eu estou fazendo aqui, assim? E a partir daí ela fala, tipo, ah, nada disso aqui faz sentido. Pra que é que eu estou seguindo essas regras? Pra que é que eu estou fazendo as coisas que os meus pais querem, que a minha família quer, que a igreja quer, não sei o que. Tipo, nada disso faz sentido. Eu quero andar com esses caras malucos aqui que eu quero, tipo, eu quero curtir a vida, ver qual é, assim. Mas isso é feito, tudo, a série inteira é feita de uma forma muito delicada e muito engraçada. A série, ela foi criada por dois grandes caras da comédia, que é o Paul Feig, do Missão Madrinha de Casamento, do Ligeiramente Grávidos e pelo J.D. Apatow, que é produtor do Virgem de 40 Anos, do Super Bédia. Então, são dois caras que tem, tipo, um timing de comédia excelente. Então, eles... E que foi... Essa série foi um grande celeiro de muitas pessoas muito foda de... Da comédia. Da comédia. Então, ao mesmo tempo que é uma série muito engraçada, ela também é muito séria. Ela lida com esses momentos da adolescência e com essa época de questionamento de forma muito séria, que tem tudo a ver com o... E aí, Deus? Está aí? Sou eu, a Margaret. Que está passando pela mesma coisa, por esse mesmo momento de questionamento, por essa mesma época de o que a minha família espera de mim, o que é que os meus pais... Qual é o caminho que os meus pais colocaram pra mim, o que é o caminho que a escola espera de mim, o que as pessoas esperam de mim. É colocado de uma forma que é realista, sem ser clichê, que é engraçada, sem ser... É... Porque, tipo, todos esses questionamentos e as coisas que os adolescentes, que é quando muitos adultos reclamam de adolescente, fazem, é do tipo... O adolescente tem razão de estar questionando essas coisas. Tipo, tem toda razão de estar perguntando e questionando. É... Não é porque a gente já passou por isso que o questionamento do adolescente não tem sentido de ser, né? Então, são duas obras que são... Conseguem ficar nessa linha muito fina entre ser sério e ser engraçado, ser realista e ser... É... Chato, né? Assim, tipo, não entrar naquele também nesse lado muito... É... Esqueci a palavra, assim, tipo, mas meio... Tipo, ditando a coisa certa, do tipo, ah, esse é o jeito... Moralista. Moralista. É... Não é nada disso, assim, é tipo, são duas obras que vão ao âmago do que é ser jovem. E no caso da Margaret tem a questão da religião também, né? Que envolve a história que tem uma pressão ali, né? Da... Da família. Da família, né? Da família, não dos pais, mas dos avós, né? Então, é... O Freaks and Geeks tem um pouco da coisa da religião, mas porque a família é... Religiosa, protestante, americana, a família da Lindsay e do Sam é uma família bem padrãozona, americana, classe média, classicona. Suburbana. Suburbana, bem daquela picket fence clássica. E a Lindsay, quando a avó morre, fala, eu não acredito mais em Deus, porque, tipo, nada disso aqui faz sentido e não sei o que, e obviamente isso gera toda uma revolução na família dela, né? Então, tem realmente muitos paralelos entre, tipo, eu tenho certeza que a Margaret e a Lindsay seriam melhores amigas. Assim, é tipo, a diferença de dez anos entre os dois livros, entre as duas obras, seria, tipo, a Margaret estaria, tipo, entrando na faculdade quando a Lindsay tá, tipo, no final do ensino médio, elas seriam melhores amigas, com certeza. Quem sabe o Freaks and Geeks seria a sequência espiritual de Ei, Deus está aí, sou eu, a Margaret. Se você quer saber do que existiu uma sequência, mas você pode ali olhar Freaks and Geeks que tem um paralelo ali, quem sabe não é a Margaret na escola. E teve a adaptação também do Margaret pela Netflix, né? Exatamente. E as duas obras também têm trilhas sonoras excepcionais, cheias de clássicos, que dá pra ficar ouvindo a trilha sonora trocando entre uma e outra. Excelente. Eu trouxe dois livros, né? O primeiro deles que eu queria falar, eu acho que é uma comparação que não dava pra não fazer, que é Ted Lasso com Britt Marris, teve aqui. Ted Lasso, o Ted Lasso, ele é um treinador de futebol americano, e ele é convidado pra ser um treinador de futebol, que ele chamou de soccer na Inglaterra, né? E ele aceita, só que assim, gente, ele não sabe nada com nada sobre futebol e a pessoa que contrata ele, a mulher que contrata ele, espera mesmo que ele seja um fracasso. Só que ele tem uma coisa, né? Ele tem um encanto ali, ele é uma pessoa que consegue se relacionar de tal forma que ele faz as coisas irem pra frente. E por que que eu escolhi o Britt Marris, esteve aqui? Porque basicamente é essa a história do livro. O Frederick Beckman, que escreveu também o Gente Ansiosa, né? Ele escreveu o Britt Marris, esteve aqui, acho que uns 5 ou 6 anos antes do Gente Ansiosa, é o segundo livro que a gente tem aqui dele, e ele conta a história da Britt Marris. Quem é a Britt Marris? Ela é uma senhora que tem um toque de limpeza, basicamente isso. Ela é muito rabugenta, ela é difícil de lidar, e ela está em um casamento em que ela descobre uma traição. Então o marido dela, isso não é spoiler, está logo no começo do livro, ela descobre essa traição e toda a vida dela ela dedicou a esse casamento e aos sonhos desse marido, ela não fez nada para si mesma. E o que acontece? Ela fica sem o casamento, ela não tem nenhuma reserva financeira, ela não tem como continuar ali, então assim, ela não tem muita escapatória. E aí ela vai até uma agência de empregos, ela atazana a vida da menina da agência de empregos assim, de todas as formas que vocês possam imaginar, e tem um emprego lá que ninguém quer, que é ir para uma cidadezinha do interior da Inglaterra para treinar ali um time de futebol de crianças e cuidar lá de um abrigo de crianças, e a Brit Maria, diante da situação que ela está, ela aceita, e a vida dela muda completamente por esse sim que ela dá. Então eu acho que a série e o livro falam de uma coisa que é você aceitar às vezes abraçar um destino que não necessariamente era o que você imaginou para você. Então a Brit Maria, ela se abre para essas crianças, assim, ela continua sendo maluca e com toque, não pode nada, está sujo, e as crianças inteiras sujas de lama da cabeça aos pés, e a Brit Maria, claro, cuidando delas ali, zelando mesmo, porque ela começa a ter essa coisa maternal com as crianças que ela cuida e treinar esse time de futebol e até a amiga de um rato ela fica, como o Brit Maria muda do começo do livro para o final. Mas é um livro que fala como o Ted Lasso de se aceitar, mesmo aceitar que a vida às vezes prega umas surpresas na gente, que não vai ser exatamente como a gente imaginou, como o roteiro da nossa cabeça criou, mas que disso podem surgir boas surpresas e o Frederic eu acho que ele é mestre em escrever esse tipo de história e eu acho que esse livro foi um dos livros que mais mexeu comigo porque ele fala dessa coragem que a gente tem que ter para abraçar a nossa vida. Então esse é... E o Ted Lasso também tem essa vertente porque eu não vi a terceira temporada ainda, são três temporadas, eu vi a primeira e a segunda, a primeira eu gostei mais, mas tem essa... tem essa linha de pensamento que o Frederic gosta muito de explorar nos livros dele. Ted Lasso é uma série que é exatamente como ele escreve, por isso que eu estou falando que é muito parecido, porque tem... É uma série de humor, o livro de humor você vai rir pra cacete com o Britte Marie, mas se você pegar ali tem uma coisa para te falar, assim, e gente, esse livro não só mudou a minha vida no momento que eu precisava muito ler ele, mas uma amiga minha também eu dei para ela e assim, gente, ela fez uma reviravolta tipo a Britte Marie. Então assim, eu aconselho demais ler o livro principalmente, mas ver a série também. André, sua segunda série e seu segundo livro. A segunda série, indo um pouco em outra linha de pensamento da primeira dupla, é uma série que eu gosto muito que se chama Enlightened, que seria algo como Iluminada, que foi criada pelo Mike White, que posteriormente criou White Lotus, né, que é uma sensação, uma das melhores séries de todos os dois mil. Você não via a segunda série, mas é a primeira, eu amei, amei, amei. É aclamadíssima, é perfeita, sem defeitos. Só que eu acho que trazer White Lotus e recomendar White Lotus eu acho que é muito chuveiro molhado. Todo mundo já recomendou White Lotus, é incrível, vejam White Lotus. Mas olhando um pouquinho para trás da carreira do Mike White, ele tem uma amigona dele que se chama Ninguém Menos que Laura Dern, que é uma das grandes de Hollywood, maravilhosa. Ela criou essa série junto com ele que se chama Enlightened e é sobre essa mulher que ela está com a vida dela de cabeça para baixo. E ela tem um caso com o chefe dela e ela acaba sofrendo um downgrade no trabalho, ela aposta num cargo abaixo e tal, ela está perdendo o controle de tudo e ela simplesmente no primeiro episódio ela já tem um surto no trabalho, um surto daqueles no trabalho. De jogar compreendor para o alto. Ela vai atrás do cara, ela grita que ela tem um caso para o cara para todo mundo ver. Meu Deus! Ela vai tentar ver a porta do elevador, tem uma cena que já é icônica que ela abrindo a porta do elevador com a maquiagem borrada, abrindo a porta para falar com o cara. É um surto daqueles, assim. E ela acaba sendo obviamente afastada do trabalho e ela entra numa jornada de introspecção depois disso, assim, muito grande. Então ela vai para o Havaí fazer um retiro, ela tenta encontrar o seu eu interior, ela vai fazer yoga, ela vai tentar causar uma transformação na vida dela. E aí ela volta para o trabalho. Quando ela volta para o trabalho transformada entre aspas, ela começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então tudo que estava lá de certa maneira está igual, só que o que mudou foi ela. Então aquela janela que você abre você não consegue mais fechar, né? Você agora tem outros olhos para as coisas. Então ela passa a ver que a empresa que ela trabalha faz coisas que são contra o meio ambiente, ela passa a ver que o chefe dela talvez seja uma idiota, ela começa a ver o corporativismo de uma outra maneira e não à toa quando ela volta para o trabalho ela já é colocada num setor que fica no subsolo com os freaks and geeks da empresa e colocam ela lá para esquecer que ela existe e colocam ela lá. E ela começa a causar com esse novo olhar ela reflete muito sobre a vida, sobre o corporativismo sobre o papel das corporações no mundo no meio ambiente e ela começa a infectar entre aspas as outras pessoas com esse pensamento. Então os parceiros dela nessa nova fase são essas pessoas altamente improváveis o Mike White faz um desses um desses caras que é um nerd da computação enfim então ela tem essas está trabalhando com essas pessoas que agora não tem nada a ver com ela e que ela começa a passar essas ideias para eles e começar a acender uma chama de fazer as pessoas observarem a vida e as coisas com outros olhos. É uma dramédia que mistura drama e comédia então num momento você está refletindo bastante no outro você está rindo a Laura Duran dispensa comentários ela é maravilhosa ela é perfeita a série tem um 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 que assim muito esperto e muito inteligente de fazer a gente refletir realmente sobre aquelas coisas que ela está que ela está trazendo e ver que assim será que ela é tão louca quanto as pessoas acham que ela é será que tudo que ela está falando só porque ela surtou de fato ninguém tem que mais dar ouvido para essa pessoa e aí o livro que eu trago que eu acho que tem uma conexão é a Água Viva da Clarice eu vou elaborar então calme porque o que que é o Água Viva acima de tudo é uma grande jornada de introspecção então você entender qual que é o seu lugar no mundo como ser humano como pessoa as suas relações com quem você se relaciona essa grande jornada mental em busca do sentido do existencialismo por que que eu estou aqui o que que eu faço para onde eu vou quem eu sou então eu acho que a Amy que é a personagem da Laura Dunn eu acho que ela adoraria ler Água Viva e eu acho que ela ia passar ia panfletar Água Viva eu acho para todo mundo é então o meu último vou pesar o clima agora o meu último livro em minha última série vai ser Fleabag que é uma série que eu gosto muito maravilhosa que é de 2016 mas o livro que eu vou citar é de dois anos antes então assim eu acho que a Fib leu Altos Voos e que é das livros do Julian Barnes esse é um livro um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida eu tenho uma amiga que eu indiquei esse livro para ela ela falou pelo amor de Deus não faça isso com as pessoas mas assim esse livro é incrível mas ele é muito triste ele fala sobre o luto eu acho que Fleabag fala muito sobre o luto quando eu assisti eu já tinha percebido isso porque eu acho que ali ela fala sobre várias coisas e a principal é sobre quem ela perde uma amiga ela tem essa amiga aí que morreu sem dar spoiler e ela não tem a mãe também então assim ela tem algumas faltas que são muito grandes na vida dela e essa depois da morte dessa amiga ela fica ali muito perdida e ela toca num ponto do luto que eu vou explicar porque que eu escolhi esse livro que é quem você é depois que a pessoa que você amava se foi porque não é só a pessoa que morre que vai é quem você é a partir daquele momento daquele corte seco e o Altos Vozes e Cadas Livres o Julian Barnes ele teve um relacionamento ele foi casado por 30 anos e em um mês a esposa dele que era até agente literária descobriu um câncer no cérebro e em um mês ela morreu e ele chegou a falar que ele não conseguiu elaborar essa morte dela por ter sido uma morte muito rápida muito trágica mesmo você não espera você estar vivendo a vida inteira com aquela pessoa e eu acho que ele conseguiu colocar vários aspectos desse processo dele de recuperação da morte dessa esposa nesse livro eu vou indicar especificamente o livro é dividido em três partes ele conta três histórias e nas três histórias os personagens principais estão correlacionados porque os três fizeram uma viagem de balão por isso que a capa do livro tem um balão e o livro conta nessas três partes a perspectiva que eles têm dessa visão do mundo depois que eles fizeram essa viagem e a última parte que é a perda da profundidade é justamente a parte em que o Julian Barnes colocou essa parte do luto que ele estava sentindo com a partida da esposa dele e eu relacionei ele automaticamente a Fleabag porque ela também tem essa busca de como existir no mundo sem a pessoa que ela amava que é o que ele fala basicamente nos textos nos parágrafos desse não sei se eu posso chamar de conto acho que é um conto é um livro bem pequeno é um conto e e eu acho que vale muito a pena ler o Julian Barnes não só esse esse aqui eu indico porque é um livro curtinho eu acho que nem gente eu vou falar quantas páginas ele tem ele tem 127 páginas você lê ele em algumas horas muito rapidamente e Fleabag tem duas temporadas só claro que o Fleabag fala sobre outros assuntos mas eu quando assisti esse foi o que mais me pegou e ainda né acho que se eu assistir hoje em dia também vai continuar sendo fala um pouco sobre relacionamento também relacionamento amoroso que a gente sabe né que ela tem lá o relacionamento com o padre gato que também ele fala nesse livro que é o que as pessoas num relacionamento amoroso despertam em você então você pode ter um relacionamento amoroso como ela tinha com o ex-namorado né na série que traz o pior de você não traz nada não faz com que você reflita sobre a vida cresça ou você pode ter um relacionamento amoroso que por mais que acabe que na verdade é o que acontece sem dar spoiler mas nos dois casos ele pode te marcar positivamente pra uma vida inteira então as minhas duas dicas últimas são essas é isso gente vocês querem acrescentar mais alguma coisa? acho que você quer falar sobre a sua sobre a sua série favorita não foi nenhuma dessas duas você tem uma série favorita? imagina a gente vai ficar aqui horas mas qual é conta pra gente ai é difícil gente eu sempre pergunto pro André eu sempre pergunto pro André qual é a série favorita dele ele nunca me responde eu ia comentar na verdade que eu acho que foi muito legal encerrar com esse que eu acho que ele conecta de alguma maneira acho que Fleabag foi legal encerrar com Fleabag porque eu acho que Fleabag era uma série tão completa que ela tem tudo que a gente falou aqui ela nem quis contar porque ela teve uma terceira porque não tinha mais ela é muito completa então ela tem tudo que a gente falou aqui ela fala sobre religião e crescimento tanto como no E Deus Está e Sou a Margaret ela tem rancor do Conto do Meu Rancor ela tem uma jornada de transformação como pessoa que isso é o principal eu acho até da Fleabag que é tanto do Água Viva quanto do Alto Osvoos e Quedas Livres e também da da Britmarie até porque eu não conhecia o Britmarie pela sua descrição mas assim a Fleabag ela é uma pessoa detestável ela é ela é uma pessoa detestável como a Britmarie então assim que acaba passando e que faz tem ações muito questionáveis uma pessoa que ela tem atitudes ruins muitas vezes isso também a gente não vai entrar em espor mas ela tem atitudes muito questionáveis assim como todos nós moralmente ambíguo e achei que a Fleabag pega um pouco é tudo amarrou todos os temas todos os livros então todos concordamos que vocês precisam assistir Fleabag vocês não assistiram ler esses livros e ah que não foi combinado e não foi combinado para encerrar com o Fleabag isso aqui quem sabe faz ao vivo fizemos ao vivo é isso gente eu quero agradecer por vocês terem escutado esse episódio do Rococast e agradecer também a Gil e o André por terem participado um beijo e até a próxima um beijo gente tchau 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 gente até mais